Olá família Vivendo Agricultura, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é para retirada de dúvida a respeito da cultura do chuchu. Nossos seguidores nos enviaram perguntando por que o chuchu cai e não vinga na propriedade deles. Então vamos estar direcionando aqui umas possíveis causas e como estar resolvendo esse problema. Beleza pessoal? Bora lá para o nosso vídeo. Mas antes já deixa aquele like, se você não é inscrito inscreva-se e vem com a gente. Então pessoal, se vocês desejam produzir o chuchu na sua propriedade, vocês tem que ficar atento a algumas questões, como por exemplo a temperatura. Que o ideal é que a gente se encontra em torno de 10 a 28 graus Celsius. Abaixo disso ou superior ocorre a queda dos frutos. Outra questão, a irrigação. Tudo em excesso faz mal pessoal. Então nada de deixar o sol super encharcado, que favorece a entrada de fungos. E também nada de deixar o sol seco, que vai cozinhar aquela dos seus frutinhos aí. É importante também evitar a variação brusca de temperatura no solo. Para isso a gente adota a cobertura morta, para evitar essa variação. Então o pH, quando ele se encontra abaixo de 5, ele dificulta a entrada de nutrientes na planta. Então isso daí é muito prejudicial. Com certeza vai interferir na sua produção também. O excesso de nitrogênio ou a deficiência de cálcio e zinco. Quando o nitrogênio conta-se em excesso, pessoal, vai cair seus frutos. A deficiência também de cálcio e zinco, vai faltar nutriente para os seus frutinhos, vai cair. A polinização da planta, ela deve ser feita. Então uma das técnicas mais recomendadas é a adoção de colmeias na área. Geralmente é 4 colmeias por hectare, nesse caso. E o excesso de chuva. Então é recomendado você seguir o calendário de plantio. Para evitar que coincida a época da sua produção com a época muito chuvosa. E isso vai favorecer a queda dos seus frutos. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. E um grande abraço e até o próximo vídeo.